Olá pessoal, espero que esteja bem. Eu estou aqui em Água de São Pedro, no interior de São Paulo, duas horas e meia da capital de São Paulo. Essa cidade é conhecida como uma das melhores cidades para se viver como aposentado no Brasil. Eu estou aqui no Spa Termal, é um dos pontos da cidade. A cidade é maravilhosa para vocês passearem, várias coisas para fazer, mas vocês não podem deixar de vir aqui no Spa Termal. Por quê? É muito interessante porque tem as águas medicinais com enxofre. Depois eu vou falar das propriedades do enxofre para vocês, que eu não lembro de todas, é claro. Mas muitas pessoas vêm para cá justamente para se aproveitar desses benefícios do enxofre. Aqui é a entrada do Spa, do Spa Termal. O valor que você paga para o banho, que esse é o único banho que é oferecido pela prefeitura, apesar de ser um espaço público, é R$ 28,00, é subsidiado pela prefeitura. Você paga R$ 28,00, aposentados acima de 60 anos pagam R$ 19,00, que foi o meu caso. E aposentados abaixo de 60 anos pagam R$ 24,00, um valor bastante razoável. 20 minutos para vocês ficarem lá em uma cabine sozinha, tem 9 cabines aqui. A temperatura é 37 graus, tanto que eu estou aqui a 13 graus e saí lá com 37 graus. Mas a experiência foi maravilhosa. Você pode tomar banho nu, porque você fica sozinho nas cabines. Tem outras opções também lá, com banhos alternativos, só que é um pouco mais caro, é R$ 45,00. Tem a parte das massagens também, que vale muito a pena. Só que as massagens você paga, privada, está em torno de R$ 180,00 a R$ 350,00. Então eu vou falar para vocês agora as propriedades medicinais do enxofre. Se vocês tiverem alguma dessas enfermidades, é importante vocês tirarem umas férias e virem aqui para a Água de São Pedro passear e curtir. Tem vários hotéis maravilhosos e várias coisas para fazer. Aqui tem muita parte de bistrôs, cafés, restaurantes, a gastronomia maravilhosa. É uma cidade muito linda. Uma das menores cidades do Brasil, mas em termos de beleza, maravilhosa. Então vamos lá para as propriedades do enxofre, se serve para você ou não. Falam que a fonte da juventude, a água suforosa, é indicada para o tratamento de reumatismo, diabetes, alergia, asma, colites, moléstias da pele, intoxicação e inflamação. No spa também é vendido três tipos de água. Fonte da juventude, indicada para o tratamento de reumatismo, diabetes, alergia, asma, colites, moléstia da pele, intoxicação e inflamação. A fonte geoconda, indicada para o tratamento de fígado, vesícula, bilar e intestinos. E a fonte almeida sales, que a água é indicada para o tratamento de azia, excesso de acidez gástrica, diabetes e cálculos renais. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora. Não esqueça de clicar sobre o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto todas as terças e sextas. Não deixe também de me seguir no Instagram, lá estou como sou, mais 50. E agora com o novo perfil no Instagram da agência de viagens e experiências do 0 a 50. Vou colocar os detalhes aqui também, para vocês saberem das próximas viagens e experiências que vocês vão fazer comigo. A próxima, inclusive, vai ser de balão em Boituva. E eu vou trazer grupos aqui também para conhecer a água de São Pedro e curtir toda essa maravilha aqui, conhecer o spa, as águas termais, os hotéis maravilhosos, os bistrôs, os restaurantes. Vai ser muito bom. Então, não deixe de me seguir, pessoal. Tchau, tchau.